Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer esse empelope que ele não precisa de cola para ser fechado ele abre e fecha quantas vezes você quiser automaticamente se vocês quiserem aprender e continuem assistindo o vídeo Bom pessoal, pra gente fazer esse cartão vamos precisar de uma folha sulfite a minha é branca, mas se vocês quiserem podem fazer colorido fica até legal é uma régua, lápis ou caneta começando aqui, nós vamos medir 2,5 cm da nossa folha e cortar se você tiver medindo a olho é bom que você erre pra mais do que pra menos ok? vamos cortar aqui a nossa folha cortado, o que a gente vai fazer? vamos dobrar ao meio o importante aqui é vincar bem, viu? o que seria vincar? vincar é você passar a unha bem nas dobras que a gente acabou de fazer isso é vincar dobrou aqui agora a gente vai puxar essa parte de cima até aqui embaixo tá? ó até aqui embaixo feito isso a gente vai colocar essa abinha aqui de cima até aqui no meio vamos dobrar até lá prontinho agora o que a gente vai fazer? a gente vai voltar essa dobra e vamos dobrar até esse meio aqui nessa parte de baixo fizemos isso agora a gente vai dobrar essa partinha aqui pra cima ajeita bastante pronto dobrou agora a gente vai pegar essa pontinha vai dobrar pra cá a gente vai dobrar pra cá assim vai formar um triângulo um triângulo inclinado, né? e virando e faz mesmo com o outro lado feito isso a gente vai dobrar essa parte aqui, ó mas respeitando essa linha o que seria respeitando a linha? tem uma linha pra cima aqui, não tem? nesse triângulo tem uma linha aqui pra cima ó vamos vou pegar aqui recuperar pra ficar mais fácil pra vocês entenderem ó imaginem que isso tudo aqui tem uma linha a gente vai dobrar assim, ó entendeu? de acordo com essa linha lá tá? faz o mesmo com o outro lado dobrou aqui dobrou do outro lado também senão ele fica com cima bom feito isso a gente vai desdobrar e vai fazer com que essa parte de cima se encontre com essa parte de baixo assim, ó ótimo fez isso? desvire agora 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 se vocês notarem vai ter um retângulo aqui, ó tá vendo? vai ter um retângulo aqui, ó a gente vai fazer uma linha assim, ó dentro desse retângulo mas não é só com a caneta vocês tem que fazer com o papel mesmo tá vendo? você tem que fazer uma linha assim só que reta por favor tá? você tem que fazer uma linha assim atravessando fez aqui faz o mesmo do outro lado fez isso agora desdobra essa parte aqui tá vendo? nessa abinha aqui desdobra puxa essa aqui pra cima gente não é essa parte é essa daqui vai toda pra cima e pega essa parte aqui ó e automaticamente ela vai formar um triângulo aí você ajeita aqui e faz o mesmo com o outro lado fez isso com os dois lados agora você vai puxar um pouco a aba os triângulos tá vendo? e vai empurrar daqui pra cá ó empurrar daqui pra cá e o outro também e você vai empurrar os dois triângulos pra dentro assim lá pra dentro assim está quase pronto vocês vão perceber que aqui vai ficar altinho mas é assim mesmo tá? ó tá vendo que vai ficar altinho é assim mesmo agora vem uma parte vamos dizer que complicada vamos vocês lembram daquele retângulo que a gente fez aquela dobra ao meio então a gente vai usar o final como ponto de referência tá? vou fazer um pontinho aqui pra ficar mais fácil pra vocês entenderem a gente vai usar o pontinho como esse final aqui como ponto de referência e esse lado aqui ó tá vendo? esse lado aqui ó a gente vai ter que fazer encontrar com essa linha aqui tá? ó assim vocês empurram aqui faz essa linha se encaixar com a outra linha viu? faz o mesmo do outro olha lá a gente está muito perto de estar pronto e aqui vocês percebem tem que ficar assim com essa voltinha por isso que a gente fez aquele triângulo pra ficar mais fácil de fazer isso agora é só dobrar essa parte de cima encaixar aqui e está pronto o nosso envelope bom pessoal esses cartões são ótimos para datas comemorativas tipo aniversário dia das mães no natal está chegando dia dos pais e fica aí a dica pra vocês darem esse incrível cartão pra eles bom espero que vocês tenham gostado foi esse o vídeo se gostaram clique em gostei deixa aqui nos comentários o próximo vídeo que vocês querem que eu faça e é isso abraços fiquem com Deus e aí e aí e aí